Boa noite pessoal, com vocês mais um vídeo aqui do canal G.I. Joe Nosso canal de entretenimento que fala lá sobre as coleções do meio dos anos 80 e início dos anos 90 Focado em comandos em ação, que agora vem com G.I. Joe na coleção G.I. Joe Classified E também He-Man, né? Na época He-Man e os Mestres do Universo Que agora voltou com tudo na Motu, na coleção Motu Masterverse Que vem com todo o Universo do Mundo Eterno Muito obrigado por vocês estarem aqui curtindo esse canal Hoje essa segunda-feira relativamente fria aqui no interior de São Paulo Frio chegou ontem, chuva, pouquinho de frio hoje De novo ao longo da semana aí nós vamos esquentar novamente aí os tambores aí Virar, vir aquele calorzão de novo, né? Então, muito obrigado, meu nome é Rodrigo E hoje nós vamos fazer aqui um review bem bacana, tá? Nós vamos falar hoje aqui da Evelin É a mais conhecida como Darklin, né? Que é da Revelation, né? É uma Mattel Creations, né? Que foi criado, é uma figura especial Uma figura exclusiva do site Mattel Creations Que é mais ou menos um reslab Se você for fazer a equivalência no mundo de I. Joe Da Darklin, que é a maligna poderosa Depois que ela ficou poderosa no primeiro capítulo da série animada Revelation do Motu Masterverse, tá bom? Daqui a pouco nós vamos ver com detalhes aqui então A Darklin do Mattel Creations, tá ok? Mas antes, nós vamos falar aqui um pouco das novidades aí do mundo Joe E do mundo do He-Man Vamos começar falando aqui sobre o J. Joe, tá? Uma grande novidade, dia 13 de setembro A próxima o Hasbro Postcom Com mais novidades, né? Depois de todo aquele furor que a gente teve em junho da San Diego Da San Diego Comic Con Em julho, né? Meio pro final de julho Nós tivemos San Diego Comic Con Aí vem a ressaca, agosto Praticamente pouca coisa Mas foi indicado agora que dia 13 de setembro Nós vamos ter um fun stream de todos, né? De todas as franquias da Hasbro, né? Transformers, Star Wars, Marvel Legends e daí por diante E uma delas vai ser de I. Joe Classified Que devem vir novidades, né? O pessoal tá especulando aí Golóbulos Tá especulando Paitona Voltou com tudo a questão do Cobra Lá, né? Que foi o filme do G.I. Joe, né? Que trouxe esse mundo do Cobra Lá Já foi indicado o Nemesis Enforcer, né? Já veio aí Já foi indicado o Royal Guard Já veio o Serpenter E agora Tão falando em Golóbulos Vamos ver Vamos ver se vem essa novidade aí pela frente, né? Mas muita coisa anunciada Coisa que já foi anunciada Que vai virar Vai mostrar Eles vão mostrar a primeira visão Dos bonecos e daí por diante Então muita coisa legal Dia 13 de setembro O próximo Hasbro Pulse Fan Que vai ter um streaming Lançando todas as novidades do G.I. Joe Tá bom, pessoal? Todo mundo ligado aí Tá? Essa é a novidade do G.I. Joe Então, em relação ao Masterverse Duas novidades aí, né? Uma foi o anúncio No filme que deve estrear Em 2026 Do filme do Masters of the Universe Do live action do Masters of the Universe Já tinha sido anunciado o personagem Que ia fazer o He-Man E agora foi anunciada a personagem Que vai fazer a Tila A atriz que vai fazer a Tila Que é a Camila Mendes Uma personagem É uma atriz relativamente conhecida aí Mas ela foi anunciada Para ser a Tila No live action Que está vindo por aí Do He-Man É Masters of the Universe Né, pessoal? Bem legal Vamos curtir Vamos ver como é que vai ser aí A Tila No... Essa atriz Que vai fazer a Tila No live action Tá bom? E outra novidade É que é o Wave 14 Né, do Masterverse Já está disponível No Walmart Tá, pessoal? Eu inclusive já consegui pegar a minha Lá nos Estados Unidos Que é a Tila Né, lembrando É a Tila Revolution Né, que é a Snake Tila Revolution É Princess Snake Tila É o Man at War Revolution também Né, é o mentor com armadura É o Aquático Masterverse Né, a quarta versão do Aquático Já sendo lançada Do Masterverse E também O esqueleto Battle Armor Que infelizmente Como eu falei pra vocês É... Thunder Punchy Man Battle Armor Esses eu já não estou pegando mais Porque tem muito esqueleto E-Man aí Nós vamos pegar só os personagens Que forem diferentes Tá bom, pessoal? Então essa Wave Já está chegando pra mim Lá nos Estados Unidos É o Wave 14 Da Masterverse Tá bom? Beleza? Novidades são isso aí Não muita coisa No mundo dos brinquedos aí E vamos partir diretamente Pra Darkling Né, nós vamos fazer o review Aqui em box da Darkling Que é uma... Foi uma... Um Mattel Creations Lançado Foi uma das primeiras Do Wave do Masterverse E por que que só agora Eu estou trazendo? Porque eu não tinha pego Essa figura, tá pessoal? Eu não tinha pego Não tinha visto necessidade Porém Saiu uma promoção No Mattel Creations Por 11,99 dólares E você conseguia pegar Essa figura aqui E aí eu peguei Tá? E foi a hora de falar Ah não Baixou Fez uma promoção bacana Então vamos pegar aqui A Darkling Tá bom? Então é Mattel Creations Aqui está a caixa Tá pessoal? Uma arte aqui da caixa Tá? Só pra vocês verem Essas figuras exclusivas Normalmente Elas têm uma arte Mais... Mais top Né? Então aqui aberta A Darkling Não sei se todo mundo Assistiu o episódio Da Masterverse Revelation Né? Que foi o primeiro episódio A primeira temporada Com 10 episódios Né? 10 episódios Começou com 5 Depois mais 5 Né? E a Darkling É uma personagem Muito importante Que é nada mais Que a maligna Com o poder Né? O poder da força Do esqueleto Né? Depois que ela Não vou contar aqui Não vou dar spoiler Eu acho que a grande maioria Já assistiu Mas ela Ela adquire esse poder E ela se torna A Darkling Tá pessoal? Aqui do lado Tem uma Bill Vou pôr aqui Quem quiser Pausar e ler Né? A Darkling Evil Cosmic Goddess Né? Então ela Realizing that Esqueleto Is more reliant Her power Than she is Ela rouba A espada do poder E transforma em Darkling A nova Deusa de Eterna Né? Eterna Com todo o poder Do universo Sobre ela Ela vê tudo Ela não vê nada A não ser caos Ela só vê Uma saída Ela só vê Uma resposta Destruir todo o universo Né? Então Tem que assistir Né? Pra poder entender Né? O conceito De tudo isso Que virou Mas é isso Essa é a Darkling Então eu vou tirar Aqui primeiro A figura Pra mostrar aqui O fundo também Que veio junto Tá? Um fundo aqui Bacana Da Revelation E aqui também Atrás Veio um cartaz Aqui com Uma arte Muito linda Muito bacana Aqui Da Darkling Tá pessoal? Então Essa é A arte Aqui que veio Veio também Né pessoal Umas mãos extras Poderes Tá? Veio aqui Numa caixinha Bem parecida Com as crates Que vem No J.I. Joe Né? Escrito Darkling Devil Cosmic Goddess E aqui vem Duas mãos extras Né? Um pulso fechado Pulso aberto E o Os Os efeitos De fogo Tá? Eu não vou abrir Né pessoal Porque A gente acaba Que vem Num saquinho E tudo Quer saber Deixa aqui Pra depois Não perder Né? Então vem Nessa caixinha Bacana Aqui escrito Masterverse E aqui É o que a gente Queria ver Né pessoal Aqui a figura Da Evil Da Darkling Tá pessoal Ela é uma figura Maior Tá? Ela é maior Que o normal Ela não é tão grande Quanto a Motherboard Que veio Né? Mas ela é uma figura Bem grande Porque realmente Ela ganhou tamanho Depois que ela Que ela pegou A força do esqueleto E ela se transformou Nisso Então Nessa Nessa figura Né? Poderosa Uma head Bem bacana Bem legal A head dela Tá pessoal Bonito mesmo Muito bem feito Umas armaduras Aqui em azul E dourado Até tem um Um colar Aqui que ele vem Um pouco solto Né? Mas você vê Que os detalhes Em Dourado E azul Né? Esse Esse detalhe Aqui muito legal Né? Deu tipo Um 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 Manto Descendo aqui Aqui atrás Vem uma capa Então a capa dela É enorme Tá? Gente É bem grande Tá? Ela é Aquela capa Que vem com esse arame Que dá pra você moldar Mas ela é uma capa de pano Tá vendo? Uma capa de pano E Né? Aqui Toda essa outra parte Aquele plástico Bem Bem duro Tá pessoal Ela tem um Um M Aqui no meio Né? Que eu não sei O que quer dizer Não sei se é um M Ou se é um morcego Não sei muito bem O que que é Tá? Mas aqui Ela tem um cabelo Uma maquiagem Né? Muito legal Ela tem uma cor Bacana também Uma cor meio morena Né? Meio bonita Super malhada Né? Ó os Ó os O O tanquinho aqui Não E no desenho Realmente ela tá assim Ela tem bastante articulação Tá pessoal? Tá meio dura aqui a articulação dela Mas tem articulação aqui Tem articulação aqui Tem articulação no pé Então é uma figura muito bem articulada Né? Mattel Creations Quando ela saiu Ela saiu a R$34,99 E eu comprei a R$11,99 E ela nessa promoção Do Mattel Creations Tá pessoal? Então É a Darkling Né? Mattel Creations Darkling Que nada mais é Do que a Evil Lean Com os poderes do esqueleto Né? Com os poderes Do 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 desenho Da espada do poder Tá bom? Então aqui pessoal Mais detalhes aqui Um pouquinho Né? Detalhes aqui dela Detalhe aqui bem bonito De Da Do Do Da Da roupa dela Onde ela segura a capa Aqui se vocês puderem ver Por baixo aqui Também tem uns detalhes Em azul Aqui também Bem legal Já Da pele dela Né? Ah Agora que eu entendi Aqui ó Desculpa pessoal Eu que Comi bola Isso aqui vai aqui ó Tem até um local Aqui pra Prender isso aqui Eu acho que soltou Mas é assim ó É assim Que é Estão vendo aqui ó É assim que vai Esse Esse detalhe aqui Do pescoço dela Eu não tinha notado E outra coisa bem legal Essa pedrinha aqui Na cintura dela No cinto dela Bem bonito Viu pessoal? Não realmente é uma figura Muito bonita Eu me surpreendi Eu não tinha dado Muito Não é a melhor figura De jeito nenhum Mas ela é bonita Assim Ela é uma figura que Ela se sobressai Pela cor Pela forma dela Né? Por tudo Ela se sobressai bem ali No mundo de Eterna Tá pessoal? Então E na série Revelation também Né? Aqui o detalhe O cabelo dela Não é 100% branco E tem uns detalhes Aqui né? Meio de Marrom Mas Muito legal Muito bonito E um personagem Que vale a pena Tá bom pessoal? Então Pelo preço principalmente De novo Eu tinha falado pra vocês Eu não tinha comprado Não ia comprar Né? Pra mim Eu achava que não tinha necessidade Mas Né? Como A gente Surgiu essa promoção Então Pegamos aqui a Darkling Lembrando que eu mantenho Na caixa No retiro No ar Mas Ela aí Tá aí a Darkling Né? Aqui a caixa fechada Que é Um exclusivo Da Mattel Creations Pessoal Eu recentemente Entrei na Mattel Creations E tava lá ainda Tá? Se eu não me engano Pelo mesmo preço Que eu paguei 11 Agora eu não me lembro Se foi 11 Ou 14,99 Tá pessoal? Mas ela tá numa promoção Bem legal aqui A Darkling Da coleção Masterverse Mattel Creations Darkling Tá bom? Pessoal É isso Muito obrigado Vamos ver se Essa semana ainda Eu consigo fazer Mais um review Aqui Semana um pouco corrida Mas Se Deus quiser Em breve A gente traz Outra novidade Aí Das nossas coleções De IDEO Classified E Motul Masterverse Tá bom? Pessoal Por favor Se inscreva Se inscreva A gente tá lá Na faixa De 318 inscritos Bacana Tô muito feliz Né? Vamos ver se em breve Lá Até Daqui Um final do ano A gente chega aí Nos 350 Quem sabe Por que não? Né? Só Se vocês me ajudarem A gente compartilhar Né? A gente Comentar Hypar o vídeo aí Pra eventualmente Aparecer pro pessoal Pra gente poder falar Dessas coleções Que a gente gosta tanto aí Que é De IDEO Classified De IDEO Masterverse Tá bom? E aí a gente vai Sempre trazendo novidades Aí pra vocês Tá bom? Pessoal Muito obrigado Até a próxima aí Curtam a semana Boa semana pra todos Na luta Na briga É Aproveita Mantenham a saúde Muito 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 importante Sempre com saúde Cuidem dos próximos E vamos em frente Tá bom? Pessoal Muito obrigado Forte abraço Compartilhem Deixem o sininho Deem o like Comentem aí Principalmente Se inscrevam aí No nosso canal Pra gente estar Sempre hypado Tá bom? Pessoal Valeu Muito obrigado Apesar de Motu Masterverse E IDEO Forte abraço